Aqui é o Ronivaldo, o cantor do PEBA, lançando mais uma, aqui no estúdio, as projeções. Aqui é o Fernandes, produções e aventuras, é moral. Ronivaldo, o cantor do PEBA. Um conto de fada, e um cabideiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza, que nada era pra ela. Diga meu vizinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Um abração aí pra toda a galera da Econômica, que tá curtindo meu trabalho, valeu? Tamo junto. Um conto de fada, e um cabideiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza, que nada era pra ela. E com todo carinho, comigo casaria. Vinte e dois, peia dois.